Música O centro-oeste do Brasil começa agosto do mesmo jeito que terminou julho com tempo seco nos três estados baixos índices de umidade relativa do ar e pelo menos até o dia 6 de agosto não há previsão de chuva a gente sabe que em alguns pontos de Mato Grosso do Sul a anomalia de chuva será positiva ou seja, pode chover ligeiramente acima da média mas não vale a pena a gente deixar de lembrar aqui que as médias climatológicas na parte central do Brasil são baixas nessa época do ano, então qualquer chuva que a gente tenha já ultrapassa a climatologia Música